Durante a festa de aniversário, Palito percebeu que não tinha amigos. Ele cantou parabéns sozinho e ficou muito triste. Tudo isso porque ele não brincava com as outras crianças. Passava dia e noite em frente a um computador e se esquecia até de comer. A história do menino magrelo é mais comum do que se imagina e inspirou a artista plástica Inês Marzano na sua primeira publicação. Muitas crianças que eu conheço ainda brincam, mas eu fiquei impressionada porque eu visitei várias escolas e uma delas, no recreio, o pessoal briga no recreio para ir para o laboratório de informática, para brincar no computador. E a quadra fica vazia. Conversando com amigos meus, psicólogos, eles falam já de pessoas, de adolescentes, adquirindo esquizofrenia por causa do computador. Aí a mensagem maior é essa, para a criança ter uma qualidade de vida, resgatar a magia da infância. A preocupação de Inês com a infância perdida foi muito além do livro. Agora ela vai às escolas e livrarias contar a história de Palito e sempre se surpreende com as reações dos pequenos. Eu vejo que elas prestam muita atenção e eu sinto que elas levam isso com elas. Eu sinto que é uma mensagem que fica, elas saem pensativas. Eu acho que as que estão exageradas mesmo, quando eu conto a história, elas já ficam pensativas e levam essa mensagem mesmo. Vendo as estrelas, Palito percebeu que precisava mudar de vida. Resolveu curtir as coisas que toda criança gosta de fazer. Soltar pipa, brincar, passear. As crianças aprovam a decisão do menino. Eu não sei porque ele não comia nada, mas é porque eu não sei porque ele só ficava o dia inteiro lá no computador. Por que que ele não ficava um pouquinho outra coisa? Tipo o quê? É, tipo, brincar, tipo, tomar banho, é, tipo, almoçar, ir pra escola, brincar.